Pófilo de Paz Pófilo de Paz Pófilo de Paz Ami telespectateurs, bonsoir et nous bien continuons avec vous Jodia Dans l'émission pour la Pófilo de Paz Que vous connaissez rendez-vous tous les mercredis à 4h sur Channel 115 Kebovision Et comme annoncé, comme vous connaissez déjà, le directeur de l'émission C'est Marcelin Jérôme, qui n'enrija pas jamais découragé Dans l'audiovisuel, Marcelin Koutchapo pour vous même Nous salons également Marc Desiloune, qui n'en kuisine avec nous tout Qui sont l'autre Gopotorique Gasson, qui n'enrija pas jamais Be célèbre, et n'ap vous Koutchapo pour Sylvestre Renoir et Clarelle d'Ossinville Et bien, mesdames et messieurs, toute équipe sa C'est des mouns qui toujours travaillent pour que les communautés haïtiennes sous des pieds Et bien, mesdames et messieurs, l'émission sa Jodia N'ap font l'autre rallye ensemble avec vous De cinéma haïtien, qui mourit Et bien, seulement pour qu'on rentre dans ton bois, les mouris Et bien, plus l'effort qu'on a fait pour qu'on a ressuscité Et bien, le cinéma, ça a l'air d'effort Côté qui est Vladimir Telisma, qui a l'app suivi Ils ont mis pour qu'on a présenté l'émission, qui est réalisateur également Les mêmes qu'on a fait l'effort ensemble avec Marc Desiloune, Marcelin Jérôme, Sylvestre Renoir, Gary Ajan Et Clarelle d'Ossinville, et l'autre monsieur Canada Pour qu'on a de quelle mesure qu'on a ressuscité Et bien, le cinéma, les mêmes qui mouris pour qu'on a entré dans ton bois Parce que, ça peut qu'arrêter comme ça, mesdames et messieurs Parce que, nos pays Si, culture pays, art pays, sport pays Politique n'est pas en forme Ce sont des pays qui sont déjà tombés Et c'est ça qui veut Haïti Parce que, politique n'est pas bon Sport n'est pas encore plus Et puis culture n'est pas bon Et bien, là, par exemple, mesdames et messieurs Dans la deuxième partie émission On a bien avec nous Yon invité Qui c'est monsieur Louis Roosevelt Yon avocat qui est au barreau des cas Qui est au barreau des cas Qui ne parle pas d'une expérience Et qui ne parle pas d'une tout Et bien, de qui ça qui est marqué le tout Et bien, à travers Et bien, métier, droit Qui l'a exercé en Haïti Et bien, mesdames et messieurs Si, si, nous ne parlez avec nous tout à l'heure Et bien, nous avons été branchés Nous avons pris un pause Nous avons tourné avec nous Dans un instant Pas de déplacer, s'il vous plaît Jusqu'à ce que Sabina vint faire Mauvais en nous Est-ce qu'on connaît mouna l'ayemoun pour tout bagay? Il y a besoin pour gérer un petit petit L'église là pour moi Tout mouna palais de l'île Celle qui est bon, Simone Yon fait m'a sautie pour un pas bon Vous voulez ça finir? Parfois, bon an mou l'en voulez Celle qui est pour ta na place ou Ou bien, pour ta vivre Même genre Mais, s'il vous plaît d'un piège là On va subir conséquences Quoi? M'est-ce qui est brutal? M'est-ce qui est-ce qu'il a prou à la fin? Qui est-ce qu'il a prou à la fin? Alors, tu as vu Et à côté de marquette À la fin de l'autre Tu es comme une charmer Martin qui vit Vous n'avez pas de problème pour marquette Je t'ai pas dearn Oh je t'ai tout marquette Mais, il est pas de dire Et tout ça va faire Mais, surtout bien J'ai toutllement assuré Déjà chéri Mais, en dehors Depuis quelques temps J'ai remarqué qu'on a des relations A peu près En tant que chrétienne Qui parfine toi bobo Eu ganho dois mil dólares. Os quatro reais estão no restaurante meu irmão e me abençoe. Ele vai do meu irmão. Oh, oh, oh! Daprê um escenario de Marcela Gironde e Joray Leche. Deixa-me refizer. Ah ah ah! Então, essa é a decisão que é a mais cúpida que é que a mona vião... Double Vies et Conséquences, um filme de Marcelin Jérôme. Muita-tente à vedete, Dérôsie Bernadine, Patricia François, Sylvestre Renoua, Clifford Bui, Jorail Chere, Brussico Schidson, Ertael Alfred, Cristelle Pierre, Mark Désuner, Marcelin Jérôme. Abandon, vérité, secret, trahison. Double Vies et Conséquences, um filme à voir absolument. Mesdames et Messieurs, eh bien, comme nous t'ai annoncé, nous devons retourner à l'émission Polar, et c'est le profil des pages que vous connaissez au rendez-vous. Chaque écoute à partir de 4h, sous Chanel, Polar 115, Képovision. Eh bien, comme nous t'ai annoncé au début de l'émission, mesdames et messieurs, en première partie, nous allons parler avec vous de cinéma haïtien, eh bien, que nous dit bien qu'il mourit. Eh oui, et ça, nous n'a pas besoin d'une nouvelle, nous n'a pas besoin d'une nouvelle, nous n'a pas besoin de passer par mille chemins pour nous dire ça. Eh bien, eh bien, cinéma haïtien, nous mourrons. Eh bien, qu'il croit ce qu'il fait avec vous. Nous dit que, c'est un problème de production. Eh bien, il y a une production, eh bien, qui s'amédié par là. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait? A deux cinéma, comme on dit, l'émission qui passait, pour réaliser un film, eh bien, vous avez besoin de faire un fabricant acteur, pour faire un film. Il y a un fabricant acteur, ou bien réalisateur, ou bien, excusez, producteur, ou bien, distribuiteur, ou bien, exploitant. Il y a des producteurs, nous, eh bien, si on cadre, il y a un, trois mondiales, d'une petite histoire maintenant. Et les producteurs lui-même, ils l'aiment bien l'argent, ça le cadre des producteurs délégués. Ce sont des économiques, des films en fait. Il n'a pas de cinéaste, il n'a pas de cinéaste, il n'a pas de cinéaste, il n'a pas de cinéaste. Il a un vrai musiciste, qu'il a fait quoi? Mais il a décidé d'investir dans le cinéma. Donc, les producteurs exécutifs, là, qui sont responsables de réaliser ce film, là, projet allemal, là, vous ne s'allez même pas de cinéaste pour avoir un producteur exécutif. Si en... On leäs, c'est un projet des cinémas en charge. Nous sommes les producteurs de cinéasteur géographiques. Il est même obligé de faire l'noncinéaste. C'est-à-dire qu'il faut que nous faiz pas de cinéasteur de réaliser les acteurs, les réaliser les acteurs, les réaliser les monteurs, etc. Nous imaginons qu'un cinéasteur aïtien, ça nous dit là, en termes de producteurs, nous manque. Nous sommes les producteurs exécutifs. Em termos de tecnologia geografia, nós vamos fazer. Para o que é economia, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso para financiar o projeto. Isso não vai bem. Então, quando você tem que ter uma boa vontade para fazer o cinema, você vai fazer isso. Por exemplo, você vai fazer isso. Não é porque o senhor Sésandri tem que se aploma, porque o senhor presidente do cinema, ele vai fazer isso. Você vai fazer isso. Mas, nós vamos fazer isso. Você vai fazer isso. Um bom trabalho para fazer o cinema avances? Mas, porque a gente vai fazer isso para todos os delegados, e todos os executivos, porque o cinema é todo. Mas, imagine o que nós vamos fazer o cinema. É o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso aqui. Então, nós vamos fazer 10 mil filmes. Mas, imagine nós vamos fazer 10 mil filmes. Você vai fazer isso aqui, mas, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso. e a um grande iniquidência isso é um grande encouragement se você não pode continuar a encorajar investimento no mercado que é um pilha malvê porque não é um senso que é um pilha malvê que é um museu tem tantos demandas de jude e o pastor Jérôme, o Silvesque o Jérôme, o Jérôme, o Jérôme o Jérôme, o Jérôme, o Jérôme o Jérôme, o Jérôme, o Jérôme o M tribunal dynante o Jérôme, o Jérôme. E olha o Jérôme o Jérôme o Jérôme as partidas as partidas as partidas e o grande area e vai fazer qualquer um tempo. É obrigada a corajar. Porque, já, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, por exemplo, quando a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer isso. E quando, por exemplo, em todo o grande país do mundo, quando você tem projetos de film, o Sénat, o mundo, o Sénat e o Sénat, você investe no Sénat, porque as commissions que eles tiram a gente vai fazer isso. Mas quando a gente ou Háiti vai fazer a Sem certeza que eles não financer nenhum, mas o nada é financiamento. Eles não falam que eles disseram que eles não falam que eles não falam, mas isso é sério. Eles perguntam para o senhor Kulture, para o Benchur Kulture, ele não falam que eles não falam, mas estão entendendo que estão politos em alguns projetos, mas o financiamento, eles não falam que eles vão interessar. Eu, por exemplo, o que eles airam, o Jacques Kouto Kounkone, que eles estão representados do Haïtiens, eu pedi, eu já não abos eles da parte, mas apenas a coisa que eles falam que eles falam que eles falavam do Einstein e de aístí. Eu parce que o senhor que ele chegou à fazer. Não é muito bom, não é que não é que você está aqui para poder fazer uma cultura não bem. Você não vai ficar em casa, mas é normal. Todos os produtos que você investiu, você está aqui. Você está aqui. O cinéa é obrigada de tomar. E o seguinte, o que o cinéa é a um grande coisa? Não é o que o cinéa não é, não é que não é o cinéa. Não é que ele não tenha comentado para videografia. Ele não está filmando, não é mesmo. Ele não está realizando os produtos. Ele já fez film. te contar com o senhor Bola Kali da vida, com a vida de acción e meu dinheiro, você não conhece o filme a marcar uma coisa é a quem não entende na marcar porque o cinema é o regla, é o visible é o vídeo, e as o que o mundo está melhor. é, e não entende a tudo que vai entrar no sistema, é tudo para ser a gente, ou não vai chegar aqui ou não vai chegar lá, você não vai fazer o cinema, seu métir é o mestre, seu mestre é o mestre, seu mestre é o mestre é o mestre, o mestre é o mestre o mestre, o mestre, o mestre, o mestre e não tem o cinema tudo, não? E são muitos outros que eu gostar. Ah, é? E eu não tem nada sobre isso, eu não sei que eu não quero falar. E, bem, não sei. Como os bons bagagens filmes, eles são tiros, mas eles não estão nem... E esses filmes, eles... porque eles são bons. Mas não é feito para o cinema. Porque o cinema tem as reglas e seus princípios, e de verdade, de bom leg, a respeitado. Porque o concepção do filme, não é o chefe operador que ele faz, não. Ele é o chefe operador que ele fala de câmera agora. O concepção do filme, ele faz desde o seu cérebro, o realizador. Mas para que ele pareça verdade, ele precisa de risita, no ponto de vista. Mas para que ele pareça história. Porque ele faz história e faz história falando de um cenário. Mas para que ele faça história e que ele faz история de quem faz história. Porque esse cenário aqui é um cenário. Ele é obrigado de ele atender um cenário-se. Que ele faz história e formatá um cenário. Seus os outros funcionários que façam esse cenário e decoupou, esses são Não, 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 não. um 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 Meu chefe de pratez é capaz de fazer marketing para você, é capaz de fazer aquele tipo de cena ou aquele tipo de depósito para aquele lugar. Mas o que é que nós somos de cinemaritinho? Não. Nós temos o problema que é o cinemaritinho. Nós temos o cliagem. Nós temos o cliagem. E eu lembrei que eu fiz um turno com 11 anos mesmo. E eu disse que eu não sabia o que eu sou 16 anos mesmo. Como eu fiz um turma, então ela disse que eu estava o cliagem. Ao dia 7 anos mesmo, mas os dois fazer o que eu estou usando. Mas eu fiz um turma e aí, eu não sei um clichê. E para que ele não tinha criagem, não estava acabando, mas ele não. Ele é me disse que eu não sei que foi o termo de princípio. E eu estou comprando que nós temos que trazer o problema. Todos os dos quais que Deus parece à na frente, todos os quais estão aqui, eles estão fechando tudo. Todos os quais são os que Deus buscêchê, eles não têm um alcanho que isso ou não. É isso que eles passam em casa. Nós temos pessoas que estão lá dentro, mas quem fazem lá dentro. Porque nós trouxemos uma grande acacção, mas conseguimos um lácteos em Rowem mas. Eles precisam de mim. Mas aí tudo isso faz. E aí eles pedem seu. Of course a questão de usar esse dinheiro. Mas o salário. Se no salário, não vai mais pouco mais. Esse grau também diz que ele ou não precisa passar. A lei? Ele disse que com a realização? A gente com a indulgência. Ok? Nós mesmos loutes capazes, uma das mesuras que nós somos, se derrubar os outros, todos nós podemos ir ao torchão, é bem, isso não é uma obrigada de plencher. Portanto, isso é uma raizinha, ele vem a vir. Se ele prende bem, ele é capaz de ressuscitar. Porque nós não vamos falar agora, então, ele tem que fazer, ele tem que preparar. Ok? Então, o que? Fiqueira, que, 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 porque! Porque, que, 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 no país SPORTE, na política do mundo... Imagine ir para essas essas coisas. Os cinémas são o maior de comunicadores. Não. Porque não fazemos isso para fazer o mundo, fazer o público, fazer o... Através do cinema, há grandes filhos de informação que trabalham, há grandes filhos de formação que trabalham. Não fazemos grandes filhos de trabalho ao estranger, sobre os sujeitos, sobre o desenvolvimento científico. Não fazemos como se você faz o agente. Ou fazemos como fazemos filhos, mas formamos os outros, informamos os outros. Não fazemos como Matrix. Não fazemos como se você não conseguisse montar uma imagem. Você fazemos como se você não conseguisse funcionar. Você pode me escutar a cinas livros, mas não fazemos. Mas, você não fazemos como se fazemos. Você não fazemos como se fazemos como se fazemos. Porque não fazemos como se fazemos cinema, não fazemos como se fazemos, mas, não fazemos. A gente não fazemos como as pessoas. O cinema são um trabalho prestigioso. São um trabalho luxo, que são um trabalho custante. Então, o que é o que você faz? Não é que você vai fazer isso. Então, eu vou fazer isso para que eu tenha vontade de fazer essa minha vontade, para que você faça isso. Mas e meus queridos, aqui nós somos amigos que nós fazemos conversar com os nossos institutos. Nós somos sensíveis, nós somos ressuscitados e fomos ressuscitados para que nós temos um tempo. Portanto, em um tempo, nós estamos compadrindo, nós temos que fazer isso para que nós estamos montando. É mesmo, nós somos irmãos e outros amigos que nós somos irmãos e outros, e vamos ao mesmo tempo, que se tem um cinema aeitio, a para ver que o cinema é que pode montar. Para que eu fosse como está anunciado, eu posso voltar com o fré, não? Não, então, invita-nos e, excusez, sejam bons amigos de Haiti, trabalhando com o de carré, então, avocat, aqui, e, o estlizante. Muito bom, gente, a todos os dias. Se inscreva no canal e ative o canal e ative o sininho. Se inscreva no 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 canal e ative o sininho. 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 tem todo o problema. Por exemplo, o sistema que é, o sistema americano é um sistema muito rápido. É um sistema. O sistema americano é um sistema muito rápido. O sistema americano, a gente vai fazer uma citação para o tribunal de paz. Você vai fazer um tribunal de paz, você vai fazer um julgamento de paz, você vai fazer um julgamento de paz, você vai fazer um julgamento de paz. Mas você não vai respeitar a lei. Light bakın sempre. A lei diz que tem um julgamento de paz para gerir a lei. Ou mesmo avouca, se julgamento de paz para gerir a lei. Ou capaz desceres contra julgamento de paz para que julgamento de paz. Ou seja, que pedag 건강amente , ou seja, sarfologicamente tells lei. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, com a grecia que a CGA, que não pode levar toda a peça, que não pode levar a decisão. Se a decisão saiu em favor, ou significa que o outro partido, que é adversário, a esse momento, você começa a procurar isso. Mas você pode ver o que é? O que é? Se eu saiu no tribunal de paz, eu estimei que a decisão saiu contra o que não é conforme, eu vou levar o outro jeito. Eu vou pedir para o tribunal para o primeiro instante. Como é que você pode levar a lei de justiça? Então, se eu venha a falar de justiça, que nós vamos fazer o tribunal de paz que nós vamos fazer a decisão em de novo ou em primeiro instante. Se ele não precisa levar o tribunal de primeira instante, nós vamos fazer a decisão de novo, porque é em de novo instante. Então, isso vai permitir que o cliente faça a causa da questão. Mas, o cliente é embateva por isso, o fato do avocat não pode fazer a causa da cliente que o cliente não pode fazer a legalidade. Eu mesmo, em exercício de minha profissão, eu digo, lá, o e forz, tout kote m'passe, m'pap jambantre no dossier qui pa gen legalite. E m'pate, m'anon mistecline de la profission d'avocat en Haiti. Donc, tout kote que m'passe, c'est comme ça m'dile. Pas le fait que m'en-en, depi pa gen legalite no dossier, m'pap joun mette lui la dan. M'ap di, ah, qui m'y akwe mette lui pa nan dossier sa? Eh, parce que l'pap gen legalite. Mais depi dossier a gen legalite, m'ap joun m'en dan. Mais, qui sa konevez? Excusez-me, je me sa konevez vô par exemple, il y a des moun qui font dossier pour moun. Il y a fait dossier pour moun nan. Il y a fait dossier, et puis, il y a l'articulé. Mais il y a l'articulé. Même avocat qui mette son dossier à poli, avocat qu'on n'a pas d'affront la cause. Il y a l'articulé, et moi, tel on y bagnait le dossier là, il y a l'articulé. Comment ça prie? Non, par exemple, si le dossier a gen legalite, sa fôme, nous, dès le départ, y a ce kone appel l'étic profesyonel, la pouobiti intellektuel. De pou pa gen pouobiti intellektuel, ou ap rive nan tout sou a fait se baie maboui la pie. Dos y arrive, par exemple, si se yon kas et kriminelle, par exemple, dos kliyant konstituyo pou vin plede pou li. Men gombay ki toujou et difisil ka kliyant, avocat ki konstituye pou un kliyant ki nan prison, yo vin devan lan kare, li diyon sa, pou la le defen moun sa nan prison pou li, en ka de raciste kriminelle. Moun nan gen doa deside l'dou li tue moun nan. Sa son kapatan. Li dou li tue moun nan. E bi l'or yive nan tribunal, li fin konkluye avocat li diyon a, met la, n'tue moun nan, moun dye moun nan. So ou tuye moun nan l'or yive nan tribunal la, tribunal la, bien konten pou di kou tuye l, le sa, e ou prefe sa, e ou de la. Si kon sa sa tenyat pou, pou yab diminye pen nou. Si ou tabal gen 15 an, ou ka jen 50 prison. Men, kliyant, parfou a toul pa honet avek avocat, salte di de l'eide pa l'el tenan selul la, ou tal wel la, e pa l'el yive, kounye automatikman, avocat chanje plede ou aria. E sou kouben, de de fazen kem toujou e men di, kelke moun pataje e ide sa aveyo. Ndi, ou pa, ou al we, ou al we e detnyan pandan 4-5 fois nan prison. Li zou met la, e m fè sa vwe, aksyon sa m fè a, son aksyon, mou reproche konsyensmen. Ndi, ok, sou fè sa, pa gen problem. Men, ki so wè l'efe? Men, l'or yive devant tribunal la, komisya du gouweneman, kapmenin, ki se met l'aksyon publique an mouvan, li pral di, ke efektiveman, mounye sa, kounye pral di minye pen ni. Men, ta ke avokal, mab di, ma isla, dou, se mesew la ke ouwe la, son mesew ki ap, ede la jisise kolaboré, li fon krim, li pap, ki te yon lot moun al di, son lot moun ki fè krim nan, li rive nan dan tribunal la, li di, wii, se li ki fè krim nan. Don, an konsekens, nou mende tribunal la, pou atenye pen sitoyen sa, aloske sitoyen sa, li bo, li bo lot, li bo lot, li di, non, ma isla, mbati jem konem fe bare kon sa, mbati jem konem se akuzi akuzi akuzi, ou men ki avokal, ou pa kal ple deboul di, li te djou, ke li te fè krim nan deja, non, otomatikman, ou pa chanje ple doa ria, kounye la, piske, ou pa nan si konsensate niyat, kounye wale lan sa rele, defen, wap defen akuzi ya, pas se akuzi ali men, pou defen ni, se li men ki pou depose dabon, let fin depose, e pi kounye avokal defen, e sa fò kontenye o di, avokal, ou mesenye avokal defen tout koz, avokal, e tout bagay, e mi ki sa wopan kompren, yon avokal, yon kriminel ki fon ak, ki salye, li gen doa e de devoy, la konvensyon relati vo doa de lom, ke menm les Etasunis ratifiel, dok, si moun nan son krimen, s'il son kriminel notwa, li gen de doa e de devoy, ki sa sa vle di, si ou tu yon moun, ou gen doa pou goun avokal pou konstitue bou, pou al defen nou, dok sa vle di, kelke soa moun nan, de ou tu yon moun, pa ponse ke le fet ke l tuye moun nan, se fini nan, il gen de si konstans, ki te permette, ki ki fel tuye moun nan, il gen doa son kade, de force majeure, gen doa e se son kade, pa izi, ka sentimental, gen doa e légitim defens, dou, moun sa gen de doa e de devoy, pou defen nou pa, devan le tribuno. Oui, ka sentimental, le légitator a isi, a yon konel, donc sa vle di, si son kade, kote se, tout an, pa izi, moun nan, ti vin, madame ni la, a ou lot neg, e bu, konye la, son krim pasyonel li, en menm tan, dok konye la, fo kou vin devan tribunal, pou vin di, ma isi la, il evo ke il a tuye, me sepandan, c'et un krim pasyonel. Vous voyez, dok, ma isi la pal statuye sou krim sa, pas se, nou gen nan législasyon nou, ou menm avokat, ki sa wye se wka poté, ba tribunal la, pou tribunal la statuye, pou dit, ah, efektivem, il y a un krim pasyonel. Donc, se krim la, pa kén wap, puni, meem jen, avek ou lot krim, pis se yon, gon ka de fos majek, tenan krim sa, dok, automatikman, juge la, renne, desisyon, s'il pa, s'il pa, n'y, siens tenan, li oblige, renni, a la huitenn, le sa, li, la, la, il y a, ecd, decijon, la, le, kek, konye, meem pa kone sa, la, le fer, epi, le renne desisyon, le tunen en tribunal, avek, meem akusé sa, epi, le prononse desisyon sa. Men, non, 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 jen, 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 non, non, an, 2010, an, an, 2010, sa, terriveb, m, m, lède pou yon, 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 apre temblement de tiya, man tre dan le sud, mal plède yon, 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 yon ka, lem rive, et cete du kote de la, e, koto, klien nan prison, li dim, li, an metropriz mal kotel, li dim, oui met, nou tuye moun nan, ni si, eme sou tuye moun nan, men ki sa nap fe, nap, e, lor rive devan tribunal la, wap di tribunal la, ke fektiveman, ou tuye moun nan, e ki le sa, si yo tabalbo dizan, yon, 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 5 an, i da kwa, dem, eme, otomatikman, mou rive nan ou dios lan, li di ma isha, mbashem konem fe barè kon sa, mou oblige automatikman, mse chanje plède wa rive nan, epi, m plède non koupab, epi, efektiveman, m libére, mse, me, lem libére, mse, yo retni, mse, setan 2009, di, se krembleman de tec, ki pral fe, mse libére, kon yala, prison krasé, epi, mse sauvé, nou, se koussa, balateye, donc se kou moutouan kom si, parfoi, sou pa avokaki, plède les deux, parfoi, c'est émotion, wii, parfoi, tou, nek la pa desi de bov, tout verite, e, ou konen, fladimien, ou konen sa, klè bien, se avokat, metisem pou baye tout verite, pas se, si metisem pou al fon diagnostik sou, sou bal moti, sou bal moti, l'ikapom, si ou met sou avokat, ou pa ba avokat, ou la tout verite, ki mou gal fe defon nou, le pou m defon nou, m pap ka defon nou, pas se m bagen legalite, tout legalite nan men, dok m gal li van kote, ma abone, le so gwa di, m son piyete avokat, mal defon nou, pa le fete, ka ou pa jambam tout verite, donc se la, pris de konsesnare, parfoi, ou avokat, ou se zan, mi klien, pi go problem metis, pou mwen an peyi d'Aiti, parfoi, men konfreyi ki, de l'ot kote de la ba, ou pa remen kompetisyon, lor ou son avokat, par exemple, gounen ki gen wala, 50 an, ou vini kom jen garson, ou ap renove jamb, nou tap tan do taler la, nan kesyon sinema, ou ap re gede n'en ki pase la, ou men wap vini an teke jen garson, avek e Mark, ebi Maslen Jérôme, pou nou fion l'ot bagay nan sinema, men, imajino, gede n'en ki la, ki nan sinema, ki pa remen, evolisyon ke wap fer, e wap dakol, donc, Haïti, se problem sa, nou pa gen problem, nou go problem de kompetisyon, imajino, nan peyi blan, ou awe, mwen men, eksperyensi m fè dan la peyi, kan jem voyaje nan plisye peyi, notamon les Etasunis, mwen ap gede, ou e l'eglise adventiste, koabite a l'eglise protestant, nou, se pon kesyon, konm si pou di, e, ah, si e l'eglise protestant, ou pa ka koabite a l'eglise, ou e katholik, katholik pa ka koabite, mwen mwen ou e sa la, ou e os Etasunis, plisye kote, an plisye plas, mwen vizite sa, me, an Haïti, yon pa pè fè sa, e, problem kompetisyon, donc, imajino, tou non peyi, pa gen kompetisyon, pa gen avansman, imajino, ou nan sinema, vla di mi, an menm tan, ou gen lot ba e ko kapab fè, ou chwaziret nan sinema, me menm chwaziret nan doa, vi ke la profesyon d'avokasyon ba e mwen mwen, a mwen, kelke so a kote mpase, mwen toujou mounkè ke, problem ki gen nan sistem judisye haïtien, son problem d'applikabilite, de loa e kompetisyon, ou avokat, ou te mette dou 50 an nan le metye, e bi menm ki vene la, e, mwen toujou di sa an kwa, sete metye a liv ouver, pa gen kesyon de ansyenté dan la profesyon, sete un kesyon, ou chita nan liv, ou kompren ke te sens teks de loa, loa rive a l'audience, ou aplikel, doa, gen toa asme la den, gen fè, gen doa, gen konklusion, otomatikman gon fè, ki passe, ou prezente fer, doa, se kesyon doa, sa la loa dit, e bi deman noua se li konklusion, de bo konn toa, aspe sa, ou pa e kesyon d'out, ou la debi 50 an. Bon, ou ka toujou joun tout baré, passe que Haïti, son pei escepcionel liye, mo mem chanjem go on ka, man plede pou un klien damasen, e aktualman dosya toujou nan tassasyon, e lem mal plede dosya nan komune nan, e tout moun nan populasyon, pa deside, kite m plede dosya, malon premi fò, man don remise, vi ke mou e tensyon, mdi m papal fonri che fori avek populasyon, dezem fò, man lavej 2 hit mou, nan komisaryam soti aveyo, machin men tete, m vin aveyo, lem vin aveyo, m kite machin prede, in e de tan, id mou e nan machin nan, se lem kwa man se senti, plede wa ya, djian dan, kibinal de pair, m vou mme sa e ba, yo m di mwesyo, n'me te desan, n'me fè mè pot machin nan, se lè sa, yo konne te geye, chef ki te akopare, yo te pensé mne de pou koum, dek se ton metye, ki tre fò agil an Haïti, pa apou a jen ke, populasyon kou prenne sa ele, la profesyon d'avokat. E, pei gran chok, on ka di mpren nan metye, se ke, se dan le sud, e, m ka di sa, m gen an pil rival, e, m se avokat, yon pati politik aktualman, ki yon pou wase, P.H.T.K., de Aken, Antibion, se mwen ple debouyo, e, kesyon senatèr, debite, e, majistrat, e, answit, azèk, kazèk, se mwen kavokat. Pafwa, chok m ka di mpren, m konside mpren, se le fèt ke nan sud, lè m fè kante dan le sud, e, mouvman, jan ke m vi m fè dwa dan le sud, lè sud, pat kogè sa. Mwen ka pè mèt mwen du sa, paswe ke, mwen tre nan sud, aktualman, se sel kabinet, pam, ki yon sit internet, dok, m revolisyone, kesyon sistèm nan, e, le ba ou dek a, si se mwen gan fè ki yè, le ba tounye, fason ke nou mèm nou fonksyonen den sistèm nan, mwen pa tolere inaseptab. Dou, pafwa, Haïti, sou pa da, kwa pou entre nan, sa e le kompomi, korupsyon, plas ou pa la, nè gwe ple pou pre, pou yè un VCO. Dok, se pi gwo chok, m kapap di, mwen konsevwa nan peyi ya, sito, notaman nan vil la, natalmè. Don, nou pa ben jè pe, nap toujou batay, pishke, e, doa son bagay ki, nan defet du doa, toujou provizwa, nou pa pe, e, selman sa ke nou toujou fè, nou bat pou nou pa entre nan sa, l'illegalite. E, otomatikman bagay la legal, nou mèm nan pre, pou nan avanse, jisko boutizman. Dok, sa ve di, le doa nou mèm nou kwen nan sa, e, nou di, nou peyi ki pa gon systèm judisyèr ki etabli, normalman, si peyi sa li pa machè, junez ou di a, e, os Etats-Unis, son systèm judisyèr ki pa pouse, kelke soa sa ka fè, son kesyon de loi. Mwen raplem, lè, aktuel pre, aktuel maïs ka, ki gen la, nan la vil, nan la vil dekai, ki se, Gabriel Fortuné, tou, preske, ou franche, e, ete, so nan la ka konè, m'sye, i te ansye senatuel te debite, yo te fè apè la, mèm pou mèm, pou mèm te konsultan yo, kom judyik, ki sa mèm preme bè, mwen di yo, mwen di yo, preme bè gèy, kelke soa taks ki pal, prenen komin nan, se fè gon loi. M pa dakò ke ou pal, kon taks sou moun, pa gon loi. Otomatik, mwen fè sa, se la babari, se la tirani. Dou, nou mèm nou kwen nan la legalite du doa, kelke soa kote nou pase, peril de ma vi, se la de, se se le precipe du doa, ki primondial nan vipam, e, klien ke ma, ma konstitue pou yo, ma plede pou yo, yo kon sa, yo konè met lui, pa jam entre nan bagay ki legal. Depi bagayen legalite, ou pa jam met lui, an dan, sistem nan. Ok. E, e, normalman, mi rave, mi rave nou nou, nou an te nan poj, nou la ve, e, pati 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 bon, on pou zavek ou, e, se sa pa koni vou, mèm ou fwa, e, sa la prez divisit, pa se nou tou ou di sa, nou, e, lel entre nan la profesion d'avokat, nou pa te entre avide de gain. Ok. Do, sa ve di nou go minimum de la profesion, nou kwen nan sa, e, la profesion, e nou kwen nan etik profesionnel. Ok. E, pe, pe, e, nou pa e, konpouz, pou zavek ou tout a ve, ok? Mene, mese na, ponle, jepouz, an, pou zavek ou tout a ve, pou zavek ou tout a ve, pou zavek ou tout a ve, esko koni moun analogy moun bout ou tout bagaye? Pesyon pou zigrion tipi dit le giz la pou mwen. Tout nou poun ap palet de lee, selit pi bon si mon. Y � fem soti pou an pa bon. U v screwdriver sa fini. Bafwa, Bhozan mo l trem pe selit ki pouta nan plas ou, ou bi pou tab viva mène jan. Mas, se você prende um peixe lá, você subiu consequência. Jardews, então você pode fazer isso em casa? Aí, você vai pagar demais? Vamos? Vamos! E então, você vai pagar um pouquinho maisいい? Márquima, você não pode pagar para achar a tua casa? Você vai pagar aqui para te fazer isso? Métodeur! Você vai pagar para mim? Não é assim, você vai assustar de se achar, mais me atendeur! Por tanto, há mais em contato que muitas quadras de relação a emprimas, em que cristianos camina com 3 bobos. Você ganha 2 mil dólares, os 4 filhos de um restaurante em meu nome, e me abençoe o meu nome. D'après o escenario de Marcelin Jérôme e Jorel Shea. Deixa eu me refusar. Então, essa é a decisão que é a mais difícil do Descaponaví. Double Vie e Conséquence, um filme de Marcelin Jérôme. Mais d'entend-védete, Dérosie Bernadine, Patricia François, Sylvestre Renoir, Clifford Louis, Jorel Shea, Broussico Shinsson, Erta El Alfred, Christelle Pierre, Marc Desulbys, Marcelin Jérôme. Abandon, vérité, secret, trahison. Double Vie e Conséquence, um filme a ver, absolutamente. A интересão do Descaponaví. Então aqui nós comemos os advogados, Lui Rousevel, que tem a se o acesso à nós, por questões do sistema judiciais, para criar, no sistema judiciais. E, bem, M. Luiz, normalmente, tem que criar uma indicação para o sistema judiciário, para dizer um não, não têm o direito, ou até senão, mas, não entusce a ideia. às vezes o que você tinha, o que você tinha, ou o que você tinha, e o que você tinha? Porque não tinha ainda que você tinha. Você não tinha que ter? Porque isso aí significa que você não quer aprender a gravar em tempo, ou se o que acontece. E é o que é isso, nãoовали a uma pessoa que se atrasse? Ou é que você se atrasse a um métier? Ou seja, é que você não faz isso, você não vai ter então, você não vai ver a sua família, você não vai ter? Agora você pode ter uma coisa que vê isso. Tem pouco mais perfeita. Bom, mas vamos lá, e a palavra é uma pessoa que você sabendo, eu não acho que é uma pessoa que você está dizendo, então, você está 92, e Vla Dimi, é que tem um problema de fascismo no país de Haiti em sua. E eu, eu mesmo, de passagem aos Estados Unidos, porque eu sempre veni aos Estados Unidos, mas, atualmente, de passagem aos Estados Unidos, é uma questão de saúde. E ele chegou em 24 anos, eu fiz um acidente sobre o mundo de Orangé, que é relíe ao Nacional de Orangé. E eu fiz um acidente de essa, o colega que estava, o colega que estava, o colega que estava estava, someone que levam em sua população. Eu nunca estava humanmente. O colega que levam em algumascias, eles estão no hospital de Denver, e ele estava no hospital. Ele está a a again, ele estava necessariamente. Os amados estão ao hospital, e nós começamos do nosso primeiro uso intensificado, não realmente. Imagine, se eu achar, nós fizemos lá, meus Tiffanyrike rel accusations, fizemos na cabeça. Um acidente de mim. E você gravou aquilo que Video sanitário, é que nós fizemos em hospital, na 3ª vila do país que não tem uma infrasucção de base. Lembra, imagina, você não tem uma pergunta, não tem uma pergunta, não tem uma pergunta para fazer um scanner. Então, imagina, a 3ª vila do país. A lhe onde nós somos, no XXI século, é uma vila que é reputada. Então, eu mesmo, eu não sei se não tem isso. Se você não tem que fazer um acidente, para que você não tem que fazer um acidente, é o nível da cidade. Imagina, a gente que está na comunidade, a comunidade diaspora aos Estados Unidos, que você não tem que fazer um acidente, eu passe 24 horas, eu vou guardar um pessoal que você não tem que mobilizar para fazer um paciente, mas não tem que fazer um adequado para o paciente. E, obviamente, nós temos que fazer um medicamento, que faz toda a diligência, que faz um helicópter, ambulância, vir a chamar em 24 horas para o paciente, que você não tem que fazer um 17 dias, e você não tem que fazer um acidente. Então, você não entendeu? E mal de 17 dias, não se vai ver. Não é só isso. Isso é uma opção do caso. 40 lá, eu passei um semana, lá no meu inédito, eu vou fazer 3 casquinhas. Então, você não pode compreender? Mas o dirige, você vai ver? Você vai compreender tudo o que o país funciona? Isso é tudo o que o país funciona. Porque tudo o dirige que o país funciona, o que o país funciona durante o tempo, não pode fazer 1, 1, 1, 2, 3. Porque o 3.000 bilhão do país... Você vai compreender que o 10.000 bilhão do país funciona, por exemplo, o 3.000 bilhão, e aí, você vai compreender a base no nível da saúde, porque o 6.000 bilhão tem um problema, ele vai ter um sozinho. Porque o avocat do país funciona, você vai imaginar o que o país funciona, ele vai ter um sozinho que ele vai ter um sozinho. Assuramente. Não, eu dormi 24 horas, mas eu não passei um sozinho. 11 horas, eu fiz um todo o primeiro sozinho, então eu não posso fazer o seu sozinho para intervenir no caso. Eu imagino que isso é na minha cabeça. Não é que a gente sabe que ele vai estar. Na minha cabeça é normal. Vamos pensar que a gente sabe que ele vai estar. Exatamente. E irmão vai estar. É cómo sair de grandes hydrogen. Exatamente. É isso aí. Tras pessoas, nós caminhamos Alexander, porque eles precisam intellectUDE, que o realismo é o 3.000 bilhão. Então, nós vamos viver em 3ªs e nós somos avocatos, todo mundo conhece. Eu imagino que não éracurante personwheah, el mundo conceito, que funcion calculou isso, todo mundo conhece, que éço, que é umababção de todas as pessoas. Imagina o outro mundo que pagou o mínimo de assistência ou quem não quer viver. Então, eu não quero dizer, quando entrar aos Estados Unidos, não tem que olhar o nível, que olhar, você tem que ser a pessoa. Você tem que ser a pessoa. Então, é isso que você começa a regenerar o sistema de PIA. Sim, é isso que você tem que olhar, Não, mas o que é isso que você pode fazer em torno de cinema, são aspectos para você tudo. Em filmes ou teatros. É isso que você pode dizer, nós não estamos falando de cinema, não é só um pouco distrito, mas um pouco de informação também. Exato. Então, para você entender, são informações que são certos, em 3 anos do país, você não pode deixar o pessoal, você não pode deixar o pessoal, você não pode deixar o pessoal. Então, a questão de uma pessoa humana é valorizar ela. A pede que ela conheça o que coliga política, que esca, que essa é a questão, e isso é essa questão. É isso que eu digo. Só que não, principalmente nós, somos mesmos anos do país, seri políticos, muito mais ouviumos aos anos do país. Então, caso acontece? Então, isso significa que um país, depois de tudo, com o outro problema que não vamos fazer, todos estudantes que estão aqui, seja Dominica ou Cuba, é obrigada a quitar esse país. Para que isso, se você conhece como estudante, se você faz prática em um país que tem um limite de material adequado, se vive na país de Haiti, não faz um material para funcionar. Então, não é a situação. Não é a razão deidade não é lá. O filme de cerveau? 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 Proche avocat, M. Leu Osvel, Jean-M. Palo de Défense, e que sa a tudo que tem manca, M. Kareli, e que sa a tudo que manca no país no Haiti. Você vai compreender que o problema de infraestrutura que sa a carrega no país. E esse país, desde bem de tempo, bem de anos que ele a sofrido, e você vai compreender que todos os que estão a prender a posição no país, que o sénate, o deputado, magistrado, presidente, ministro, todos os que vão viajar. Mas o problema é que, para que sa a carrega, é uma vraia visão para Haiti. E se perguntar que a consciência nacional que prend, a prise de consciência que faz tudo, todos os que estão capazes de compreender que o país tem a ser um vraia visão de um país que, para nós, vive normalmente. E, mesdames e senhores, como nós conhecemos, nós temos falado com o cinema, nós temos falado com o Ralei, e nós temos profissão com o Ralei, e, em, W e Conséquence, o filme de Marcelo e Jérôme, e, em, foaça, que eles ficam e finiam isso, e, em, que eles podem ir fazer sorte, e, em, d'ici o mês próximo, e, em, normalmente, todo o barra é a sensação é pronta, e, o montagem final, é, se a fazer um filme feito no studio, e, com a obrigada, é, com a obrigada, e, 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 em, 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 e, em,